Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e continua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e as alianças e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência, isso é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei e Sarah terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um, de Isaac nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. O que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem o tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a escritura a faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido a sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tenho o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já Dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e abreviá-la a injustiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixara descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Que é diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido.